E aí, manos, tudo bom? Ó, seguinte, você que já viu esse título, estou aqui com o Pedro. Oi, Pedro, tudo bem com o senhor? E aí, galera, tudo bem? Pedrinho do canal, é, Pedro... Como é que é? Mine with Pedro. Mine with Pedro, olha aí. Entra lá no canal do Pedro, é o melhor jogador de Minecraft do Brasil. Ô, louco, hein? Exatamente. Peguei pesado nessa, mas enfim. Foi agora? Mas é Minecraft, não importa. Galera, você já viu o título do vídeo, já deve... Se você gosta de Nomenclature, deve estar já me xingando, falando... Ah, tá falando do jogo que eu amei e vou dar deslike. Eu não estou falando que o jogo é ruim. Vou falar o que vamos falar aqui neste vídeo agora. É uma junção de coisas, né? Que mostra que o NomenSky não é multiplayer. Isso é uma grande mentira, né? Que é uma coisa que os produtores venderam. Né, Pedrinho? Você que é um cara mais antenado. O que que o Sean Murray, que é o criador do jogo, né? O Sean Murray. É o criador, é o desenvolvedor. É o cara importante lá dentro. Que o Nomenclature tá falando pra cacete do jogo. E que é o representante... É, ele é a cara do jogo, né? Ele é a pessoa que representa o jogo. Exatamente. Ele falou... Se ele é o dono, o que que ele é, não importa. O que importa é que ele fala pelo jogo. Exatamente. E vocês devem ver que minha facecam, inclusive, tá maior, porque aqui eu foco no gameplay, o jogo tá rodando aí de fundo, mas, mas, whatever. Sean Murray falou, falou com todas as palavras, que o jogo é, sim, multiplayer. Certo? Então, eu vou colocar pra vocês aqui o meu vídeo. Vou deixar o link aí na descrição também. Do Sean Murray, vocês podem ver que o título é Sean Murray Lying. Por que aconteceu? Eu e o Pedro estávamos aqui conversando, eu e o Pedro e o Serinho também estavam na hora, e aí eu levantei o questionamento. Eu falei, mano, e se esse jogo, no final das contas, não for multiplayer, né? E o Pedro até virou pra mim e falou, mano, vai ser a maior trollada da história dos games, né? Porque eles vendem como multiplayer, e aí o motivo da gente estar puto é essa entrevista que eu vou dar play agora. Se liga. Eu vou fazer no real-time traduzência. Que delícia. Translation. Is there anything that this game does in that? Então, ele está falando, ó. No, you don't see yourself, so, the only way for you to know what you look like is for somebody else to see. Então, ele acabou de falar, você não se vê, certo? Não tem um reflexo, você não vê seus pés. O único jeito de você saber a sua aparência é se outra pessoa te enxergar, né? Se outra pessoa te ver. Aí, ó, em programas diferentes, ó. Sim, mas as chances de isso são incrível raras. Nossa, que ódio. Nossa, que ódio desse maluco. E aí o apresentador do programa perguntar, então tem chance de você... Então você consegue encontrar com outras pessoas, né? Você consegue encontrar. E ele fala, sim, mas é muito raro. Por quê, tipo? Porque eles ficam apoiados nessa parada, tipo assim, de, porra, são 15, 5 milhões de paraleitas. Qual que é a chance das pessoas estarem no mesmo planeta, na mesma hora? Na mesma galáxia. Na mesma galáxia. É na mesma galáxia. A chance de encontrar na mesma galáxia já é impossível. No mesmo planeta, na mesma hora, é mais difícil ainda. Então eu soltei essa pergunta no ar e o Pedro falou, mano, ia ser a teoria mais bizarra do mundo. E aí, Pedro, estamos nesse Reddit muito maravilhoso, que é o Reddit do No Man's Sky. Certo? E o que é que você está falando no Reddit? É, quando eu fiquei curioso pra isso, a primeira coisa que eu fui foi me jogar lá no Reddit do No Man's Sky. E aí, na hora... Mano, é um dos primeiros posts. Isso aqui está um caos nos Estados Unidos, porque é uma grandissíssima de uma mentira. E a discussão começou com eu estou prestes a encontrar um outro jogador. Que é essa discussão aqui. I'm about to meet another player. Seriously. Quando você clica pra abrir, você começa a ver as informações. Então ele se teleportou pela primeira vez hoje e o sistema que ele entrou já tinha sido descoberto pelo user PsytoCat. Esse é o nome do usuário. Então ele mandou uma mensagem e pediu pra eles se encontrarem. Aí ele editou e falou, o meu Twitter está aqui, eu estou tremendo. Aí depois ele colocou, estamos os dois na mesma estação, mas a gente não pode se ver. Aí ele mandou um update. Nós temos 100% de certeza que estamos na mesma estação e no mesmo lugar e tudo e a gente não consegue se ver, tá? Ah, porra, eles podem estar mentindo, etc. Como é que você vai saber se é verdade? Pedrinho, você reuniu provas muito legais. Eu tenho algumas provas aqui que eu vou colocando na tela. A melhor prova é o ao vivo. Já dizia o sábio, Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Os caras, os dois entraram na Twitch ao vivo mostrando, streamando, mostrando que estão na mesma galáxia, que estão no mesmo planeta, na mesma estação, no mesmo lugar da mesma estação. Não tem nada. Não só não conseguem se ver, como que mais que eles não conseguem fazer, Pat? Eles não conseguem... Tipo assim, vamos supor, eu quebrei uma pedra no meu planeta. A pedra no planeta do outro brother não quebrou. A pedra continua lá. As naves passando são diferentes, o tempo é diferente. Então, tipo assim, um está de dia, o outro está de noite. Essa é a primeira tela, que é a prova de que eles estão no mesmo lugar mesmo. São as duas lábios, os dois caras jogando. Vocês podem ver que é o mesmo lugar, exatamente o mesmo lugar. Certo? Um foi, ó, o de cima é o Psyto Cat, que descobriu, o de baixo é o cara que está vendo o que o Psyto Cat descobriu. Aí a gente tem mais uma imagem, que é essa aqui, que mostra que os dois estão no mesmo fucking... na mesma fucking estação, no mesmo fucking spot, ao mesmo tempo, o de um está de noite e o de outro está de dia. Enfim... Tem mais... O jogo é uma mentira. É, o jogo é uma grande mentira. É uma grande sacanagem. Porque o grande ponto do jogo é que era multiplayer. O sensacional do jogo era exatamente que, caramba, eu estou nesse universo praticamente infinito com outras pessoas ao meu redor. Sim. Então, é muito difícil, mas vai que eu encontro alguém. Não adianta nada sem encontrar alguém. É muito bizarro, porque entre as milhares de coisas que a gente estava falando. Nossa, agora que eu vi que eu deixei o Rainbow Six aberto ao mesmo tempo que o Play 4. Foda-se. A gente estava conversando aqui e a parada mais bizarra é o fato de que eles venderam o jogo com isso. Porque, assim, de fato a gente viu ali que os planetas realmente são interativos. Então, se eu fui o primeiro a chegar num planeta, de fato, aquele planeta, eu que dei o nome e outras pessoas vão encontrar. Então, se o Pedro entrar na minha galáxia que eu, ele vai ver que eu passei por ali. Vai ter a minha herança deixada naquele lugar, o que já é bem legal. Mas, é uma grande mentira. E o que é uma grande mentira? O fato de falar que as pessoas se encontram, o fato de falar que os jogadores se interagem. Porque, onde tudo isso começou? Eu estava aqui jogando, questionei. E por que eu questionei? Porque quando você está voando, olha aquele tanto... Deixa eu ver se eu consigo descer da minha nave. Se você fica aqui, um monte de nave fica pousando ao seu redor. Quando você está voando, fica... Olha, está vindo uma nave agora ali. Se liga, olha. Ela está vindo ou ela está indo embora. Eu não sei. Mas, se com um monte de nave aleatória rodando, mas eu nunca vi um NPC. Então, o único jeito de você realmente trombar alguém é ser andando. Então, eu desci da minha nave, o cara desceu da nave dele, a gente se encontrou aqui. Só que, mano, primeiro, não ia ter um modo de interação, porque o jogo não tem um VoIP. Tudo começa por esse ponto muito bizarro. Qual a chance, mano, de você estar passando por nave e você suspeitar que uma dessas milhares de naves de NPC geradas randomicamente são de um player e não de um NPC? Está ligado? Então, eles deixaram um monte de maneiras de esconder esse tal multiplayer, que na verdade não existe, que na verdade é uma grande mentira. E, cara, na lista de mentira tinha parado da PSN Plus, né? Pedro, como é que ele falou da PSN Plus? Que você não ia... É, que ele falou que você não precisava de PSN Plus para jogar o jogo online porque já vinha com o jogo. É. É o único jogo que você não ia precisar de PSN Plus para jogar online. Então, assim, que esse é um negócio que é desnecessário, né? Não tem por que contar uma mentira dessa. É, para que mentir, mano? Na moral, é ridículo. É ridículo. Tem um vídeo, eu vou deixar o link aí. O post está gigantesco. As pessoas estão muito putas e estão esperando uma resposta. Estão esperando uma resposta. Pode ser que eles consertem o jogo? Pode ser. Eu duvido um pouco. Eu não sei se eu consigo acreditar que eles vão arrumar. Ó, acabei de passar uma X-Wing aqui por mim, Pedro, linda, inclusive. Mas de um NPC. Não é de player. Porra, mano, que sacanagem. Que errado, velho. Que vergonha, né? Que vergonha. É porque, assim, não ia perder o apelo do jogo se fosse, é... Se não fosse multiplayer, sabe? É. Não precisa diferença nenhuma. Não precisava disso. Não precisava meter esse louco do tipo, ah, é multi... Mano, é muito vergonha isso. É muito zoado. É muito feio. E é uma decepção muito grande. Eu espero de verdade. Sabe o que eu acho que pode ser, Pati? Ah. Pode ser, sinceramente, que não é que não seja multiplayer. Quer dizer, não é multiplayer agora. Tá óbvio isso. Pode ser que, simplesmente, eles não tenham conseguido implementar isso no patch original e pensaram assim, vamos soltar o migué de que não é multiplayer... de que é multiplayer, mas a gente sabe que não é. E aí, quando chegar a hora que dois players se encontrarem, vai ter passado tanto tempo que a gente já vai ter soltado o patch que adiciona o multiplayer de verdade. Impossível. Eles não achavam que as pessoas iam se encontrar tão rápido. Pode ter sido isso. Ainda é um puta vacilo deles? É. Mas pode ter sido isso. É, não só um puta vacilo, é um puta desrespeito. Eu acho que é um desrespeito absurdo com o cliente barra consumidor, sabe? É muito feio, mano. É muito feio. É muito feio mesmo isso. Repito, o jogo não deixa eu de ser bom. Eu estou me divertindo muito. Eu estou jogando horrores o joguinho. Eu estou, por exemplo, agora aqui, com a minha navezinha aqui, estava voando, explorando. Veio esse questionamento, eu soltei, os moleques também começaram a jogar as teorias. E, cara, é muito zoado. Eu espero de verdade que tenha um posicionamento. Quem que é a empresa que desenvolve? Eu nem sei quem é a empresa que desenvolveu no Man's Sky. Ah, não faço ideia. Dizem que é a mesma do Destiny. Eu não sei quem que é. Não, não é. Não é a mesma do Destiny. Não, não é a mesma do Destiny, não. É porque o jogo parece muito Destiny. É. Eu queria muito achar... Aqui, ó. Deixa eu ver. Tem aqui no... Não, não tem no Reddit. Deixa eu ver. Developers. Hello Games. Hello Games, acho que é o nome. Infelizmente é Hello Games. Hello Kitty, vamos lá. É, a importante é o Sean Murray que tá sendo a cara do jogo que tá divulgando isso aí. Dá uma resposta. Não sei se a Sony vai querer se pronunciar sobre isso porque, enfim... É conivente, né? É conivente. Acaba sendo conivente assim como... Nossa, que ridículo. Sério, é uma vergonha. Eu espero de verdade que o Sean Murray dê alguma declaração sobre isso porque o jogo, querendo ou não, agora... Mano, o jogo é bom. Não precisava disso, mas virou uma grande mentira por causa dessa palhaçada. Enfim, vamos. Queria agradecer o Pedrinho pela participação. Aqui, o canal do Pedrinho estará aí na descrição ou não. Mas aí você procura lá Mine with Pedro ou no canal do Lipão ou sei lá. Alguma maneira eles acham. Como achar o seu canal o senhor Minecraft with Pedro? Cara, se você achar, te dou um biscoitinho. Porra, olha aí, rapaz. No Minecraft. Então é isso aí. Se você gostou, deixe seu joinha, seu favorito. Deixe em sua sugestão também sobre o caso. Vou deixar os links que comprovam tudo aí na descrição. Então não tem muito o que argumentar aqui. Como eu falei, eu não acho que o jogo perca a qualidade por causa disso. Mas é ridículo, é feio a mentira e eu realmente... Pede só a credibilidade. Nossa, a credibilidade perdida demais. Que destruída. Mano, eu não ia saber onde enfiar a minha cara se as pessoas tivessem descoberto esse migué. Sério, é muito feio. É muito feio mesmo. Mas enfim, vamos ver. O jogo ainda tem muito potencial. Vamos ver o que eles vão fazer. Mas é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Deixe seu joinha se você gostou. Um abraço. Até a próxima e valeu.